Bom, meus brothers, esse é o Eurotrunk Simulator 2, mano. Vou passar aqui pra buzina pros caras aqui também, mano. Tudo com esse aqui, entendeu? Enganão. Vamos que vamos, né, mano. Ih, mano, acidente, hein. Olha, que feio, hein, mano. Um caminhão, velho. Eu falo, fica acelerando. Aí aqueles rancos do maroto. Ficar o passeio pela direita, mano. É louco. Passar pelo ajustamento aqui, ó. Ficar a costurada. Vamos na pele, vamos pra pegar aqui, ó. Eu busco, mano. É baixinho de caminhão, mano. Olha aí, o caminhão já tá do de frente, mano. Ficar uma fechadinha nele aqui, ó. Olha, o maluco jogou lá pra pisar contra a vó. Você é louco, mano. Como que vamos? Eu vou passar no ajustamento também, ó. Encostei no mano. Ó, só louco, mano. Tirar o pinote aqui, ó. Aquela quebra de arra da marota. Ah, moleque, ó. Ah, moleque. Você é louco. Você nunca viu um caminhoneiro fazendo isso na estrada, hein, mano? Será que faz? Ô, volta, demônio, ó. Comboio quilômetros aí, rapaziada, ó. É louco, mano. O lugar já é longo, hein. Ih, o caminhão parou, mano. Vamos jogar reduzidinho aqui, ó. Vamos ver se vai, né. Colidi com quem, mano? Aqui vai dar o quebra, hein. O que vai? O que vai dar? Mano, acho que tem um radar aqui, hein, velho Mano, estamos chegando já Mano, não vou parar não, mano Ah, moleque, vou passar no meio, vai vendo, é louco Ah, mano, os caras querem os óculos porque eles querem morrer, velho Aqui não tem como, não tem como passar, né, mano Mas, ó, o palminho já grudando E aí, mano, seus atrasalados Tô com a entrega atrasada aqui, mano Uma subidinha na calçada Salve, salve, rapaziada Eu sou o Alemão Esse é o canal Quilometrados, irmãos Esse é o jogo Thirst Bus Simulator, meus brothers Acabei de entrar no jogo Mano, ainda não configurei gráfico Ainda não configurei nada Deixa eu ver esse tiozão aqui, ó Aí, ó E aí, maluco Pô, nem pede licença Brothers O jogo é muito louco, mano Os gráficos e pá Temos o Starbucks aqui, ó Starbucks, café Temos, não, não, não Aqui no aeroporto, que mais? Aqui, pelo jeito, é algum barato do dia alugar carros, né, mano Mas a gente já tem nosso carro ali esperando Vamos ver aí Se dá certo de jogar no volante Senão eu vou ter que falar com o Dolinho, mano Esse é o nosso carro, mano É, pelo jeito ele não reconheceu, mano Deixa eu ver se ele reconhece o volante do controle Bom, mano, por enquanto eu vou sem o volante Vou no controle Mas aí eu vou ver como é que faz pra configurar o volante Ai, mano, no controle eu sou uma noob, velho Isso é louco Ah, essa quase causeu um acidente, mano Mano, no controle eu sou uma noob, velho Não adianta, mano Aí, ó Eu não gosto de jogar no controle Eu não gosto de jogar no... Eu gosto de volante, mano Mas é só pra apresentar o jogo pra vocês, mano Então vamos que vamos Ai, passei direto, mano Dá pra dar cavalo de pau? Fazer a volta aqui mesmo Passar o cara aqui, mano E vamos que vamos, né, não Vou dar uma cortada no pedaço aqui, ó, mano A gente tá atrasado, mano Ah, moleque, você é louco Vou bater Passei de novo, mano Eu não sei da ré, mano Porque eu gosto de volante Não adianta, mano Você é louco Desculpa aí, irmão Pô, vou chegar na empresa aqui, ó, rapaziada E vou ver qual é, mano Estaciona no pátio e sai do veículo Beleza Aqui, ó, o pátio É, mano Bom, vamos sair do carro aqui, ó Nome da empresa Quilometrados Ih, o carro tá andando, mano Olha lá Nossa, mano Já acabei, ó Eu caminhava de rover, velho Isso é louco Bom, vamos aqui, ó Na empresa Ainda não configurei o jogo, mano Acabei de entrar no jogo aqui, ó E aí, como é que eu entro? Vou tomar uma água aqui, ó Vá para o computador Para comprar o seu primeiro busel A empresa é louca, hein, mano Tá vendo? Tem uma salinha aqui, ó Tem uma lousa Vamos lá no computador aqui, ó Bom, clique neste botão para abrir o mercado de veículos usados Em seguida, escolha um dos veículos disponíveis Detalhes da opção de comprações de bebidas É, e depois clique no botão comprar Até que você tenha, é, comprado o veículo Veículo a policial na sua lita de frota Beleza Continuar Então a gente vai Abrir o mercado ali, mano Então frota Não há veículos disponíveis Novos veículos Não temos veículos Beleza, mano Temos aqui, ó Uma lista Quanto eu tenho de dinheiro, mano? Despesa dos duzentos Duzentão, mano Vamos pegar um Sei lá, véi Status Vamos pegar um, né, mano Um que tá, ó De trocadinha, ó Não sei, ó Eu acho que é o que precisa Vamos mandar um comprar aqui, ó Recolher o veículo no dia 6 do 6 de 2019 Ó, mano Hoje ainda é dia 3, mano Beleza, né? Vá até o relógio da parede Para abrir o calendário, mano Clique nesse botão Para pular a hora Para o seu próximo compromisso Nesse caso O tempo passa Para o dia da coleta Alternativamente Você também pode clicar No dia do calendário Para pular a data e hora Legal, beleza Então a gente vai no dia 6 aqui, ó Dirija até o porto da Rosário Para pegar seu ônibus Ah, mano Eu queria, véi Eu queria ir dirigindo Mas eu queria ir dirigindo Não, né, mano Não sei nem embora Daquilo que ele caro, mas Cadê a água? Ali, ó Já, mano Eu pego um ponto E me baseio nele Beleza, né, mano Agora eu quero aqui, ó Frear Ativo Pega Eu quero ver, mano Como é que eu faço Para dar ré, mano Ah, descobri aqui, rapaziada Engatamos o neutro Ah, beleza Vou pegar na manha aqui, mano Vou no controle Começo do jogo, né, mano Vou dar um gatinho aqui, ó Não ficou bravo não, né, mano Nossa, mano Nossa, cai no limbo Mano, eu caí da onde, véi? Aí, aí Como é que eu arrumo o meu carro, mano? Vamos entrar no carro aqui, ó E agora Recolocamos o veículo na rua, né, mano Se bem que Os controladores, mano Ainda não consegui colocar o volante Ah, não acredito que eu passei de novo a entrada, mano Como que vamos, né, mano? Aqui, mano Eu não estou entendendo muito bem, ó Está mandando fazer um retorno Vou fazer o rotatório aqui, ó Ah, é ali, ó Nossa, a dirigibilidade, mano É estranhona, véi E aí, ó Os caras gostam, mano. Gosto de Land Rover aqui, velho. Pode ver que você só vê Land Rover na rua, mano. Tem uns carrinhos outros, mano. Vou passar o cara aqui a milhão, ó. Ele tá me atrapalhando. Nossa, pancadão, mano. Mano, encontrei de inundar, moleque. Isso é louco, mano. É muito ruim, velho. Restaurante, restaurante. Pode ver aqui o gráfico, mano. Ainda precisa ser arrumado, né, mano. Preciso melhorar essa parte de gráfico aí. E aí, tem que ir aonde aqui, mano? Ali? Vou parar aqui o dia proibido parar, mano. Vamos lá, né, mano. Daqui a pouco eu tiro o carro daí, rapaziada. Ó, o FPS, mano, do jogo, tá em 60, velho. Eu não sei se esse é o melhor gráfico que tem, mano. Porém, ó. Nosso primeiro busão tá aí. Vamos ver se a gente consegue entrar nele aqui, ó. Ah, moleque. Ó. Vamos tentar ir pelo, mano. Pelo teclado, velho. Que eu acho que é melhor, ó. Puxamos a porta, né, mano. Ah, mano. Daqui, ó. Descobrimos aqui, mano, uma câmera diferente. Beleza, né, mano. Aqui é outra câmera, rapaziada, ó. Legal. O FPS caiu pra 33, mano. Bom, rapaziada, é isso, mano. Eu tô configurando o jogo ainda, né. Vou configurar ele, ó. Vou abrir a porta aqui. Vou configurar o volante. Como vocês viram aí, né, mano. Eu tô... Acabei de começar no jogo. Vou configurar os gráficos pra parar esse lag aí, ó. E eu tô causando o maior trânsito aqui com o busão. Mas é isso aí, mano. Vamos pra aqueles salves marotos. Bom, meus brothers. Estamos aí, né, mano. É... Acabei de postar o vídeo, né. Tem 46 minutos aí que eu postei o último vídeo. E, velhos... É... Vamos pra parte de perguntas e respostas aí da galera. Né, mano. Espero aí que vocês tenham gostado aí do jogo, né, mano. Porque eu, velho... Como eu não joguei no volante, eu não gostei, mano. Né. Eu vou jogar no volante. Eu vou... Já chamei o GQ aqui. Né. Já pedi pra ele, né, mano. A configuração. Desculpa aí, rapaziada. Já pedi pra ele a configuração do... De como ele configurou o volante, né. No... 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 E aí, mano. Ele me respondendo. Eu já vou trazer aí, né, mano. O jogo mais aprimorado, né, velho. E vou mexer nas configurações de gráfico. Porque, como vocês viram aí... É, mano. O jogo é pesadão, velho. Mas... É... O FPS dele tava bem... Tava bem legal. Show Vaqueriana. Aquele salve pra você. Alemão. Deixa as configurações do PC na descrição. Gostaria muito de saber as configurações do seu PC. Demorou, mano. Eu deixo sim. O PC, velho. Atual. É... É uma chupada do PC do GQ, mano. Eu pedi pra ele a configuração do... Do computador dele, né. Montei um PC Gamer igual. Porém, mano. Tá vindo aí uma RTX 2080. Né. E um i9. Um processador i9. Né. Com, mano. 32GB de RAM. Né. São quatro placas de 8GB de RAM. É... Uma placa mãe. Diferenciada da dele também. Porque a placa mãe que tá, velho. Ela não... Ela não vai... Ela não vai... É... Suprir, né, mano. A RTX, velho. E a gente vai ganhar um jogo bem legal aí. Que é o Battlefield V na compra da RTX. Também, né, mano. Só na placa de vídeo, velho. Eu deixei o fígado ruim, né, mano. Como eu já falei pra vocês. Aí eu tenho tudo piorado já, né, mano. O carro, velho. Eu tô andando, mano. Se eu falar que eu ando de Uber é mentira. Porque eu tô andando de busão. Porque, mano. Pra montar o PC, velho. Um PC gamer. É... Hoje em dia tá difícil no Brasil, né, mano. Porém, a gente tá fazendo umas viagens pra fora aí. Então tá dando pra trazer bastante peça legal. Num preço real. Num preço verdadeiro, né. Beleza, beleza. Emerson244. Aquele salve. Sabe pro Levi aí também, né, mano. Feliz ano novo pra você também, irmão. O Chicão, né. Mano, eu jogo ETS. Eu jogo sim, né, mano. E a galera tá querendo montar esse comboio, Chicão. Vamos falar... Vamos se falando. Vamos... Parece que tem um mod, né, mano. E a gente monta esse comboio aí. E tira uns rachinhas, velho. Eu até vou, mano, colocar agora no final do vídeo, velho. Um... Umas graças aí de... Ou no começo. Acho que eu coloquei no começo aí, mano. Umas graças aí do... É isso aí, mano. Vou colocar no começo do vídeo. Umas graças que eu faço aí, mano. Quebra de asa e tal no Euro Truck. Aí tô pegando a manha, mano. Tô aprendendo. Um extremo, né, mano. 133 visualizações e ninguém dá gostei. Extremo, eu não peço like, velho. Porque assim... É um negócio que eu não ligo extremo. É um bagulho que pra mim, velho... Isso é mais pra quem é youtuber, eu acho, né. O like, mano. É lógico que... Mano, é legal dar like nos vídeos. Eu dou like nos vídeos da galera que faz. Porque isso dá um incentivo, mano. E promove o vídeo, né. Pra que outras pessoas também vejam. E é lógico, cara. O cara que tá fazendo. O youtuber, né. Que tá fazendo. Ele tem, né, mano. Ele tem o upzinho de, mano. Querer trazer mais conteúdo. E trazer aí coisas melhores pra vocês. Mas eu não peço like, mano. Então a galera acaba meio que... Meio que nem canando com isso. Então, velhão. É aquilo. É. Eu, mano. É aquilo. É aqui, velho. Eu gosto da rapaziada firmeza. O meu gosto é isso aqui, mano. É os comentários, velho. E não é comentário de mandar salve, né, mano. É comentário igual esse seu, mano. Aqui, ó. Comentário do Chicão. Aqui, ó. Por exemplo, mano. Gostei das posições da câmera. Ué, boa delírio, mano. É. Ou aqueles comentários que a galera coloca na parte, mano. Quatro minutos e treze. Aquele grito. Mano. Vocês não tão ligado. Eu pido em comentário assim, né, mano. Carlos Gamer BR, né, velho. Aquele salve pra você. BIN NG Drive e My Summer Car são os melhores. Moleque, eu tô com você. Ah, o pneu também. É mútua, velho. Porque são os jogos que eu mais gosto, mano. Senhor Gustavo TV, salve, man. Seu volante é o G29 e é o G920? É o G920, mano. Eu tinha o G27, tá? O G27 tem dois motores de force feedback. O G920 tem um motor só. Porém, ele é muito mais real do que o G27, mano. Eu gosto muito mais. Porém, a configuração dele é um pouquinho mais complicada. Como vocês podem ver aí nos vídeos dos youtubers grandes. É... Você tem que manjar bem. O meu é modificado, mano. Então, é... Até teve um inscrito aí que queria comprar meu volante, né, mano. Porque eu tava indo pra fora. Porém, eu não vendo meu volante porque ele é modificado. E eu gastei uma grana aí pra modificação dele. Pra ele ficar mais forte, né. Porém, mano, não adiantou muito. Você viu aí pelos claque, claque, né. Que tá dando no BIN NG Drive. Tendrozito, aquele salve pra você, irmão. Duduzinho. É... Salve, salve, meu brother. Top da hora, Dudu. Obrigado, irmão. Fortex. Sempre Fortex... Fortex larescendo. Me pare, mano. Podia ter terminado o vídeo sem essa, né. Mas é isso aí, meus brothers. Eu vou ficando por aqui, mano. Obrigado, obrigado. Mais uma vez. Eu fui, mano.